Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma dica do Vaca e Neném. Está aqui, assunto análise combinatória. Uma capicua é o número querido de trás para frente, é igual ao número original. Por exemplo, 1314442552 são capicuas. 2342 não é. A quantidade de capicuas de três algarismos que podem ser formadas usando-se apenas os algarismos 6, 7 e 8, então vamos lá, sem trocar muita ideia. 100, 7 e 8 representam para a gente três possibilidades. Então, para a primeira etapa, eu teria três possibilidades. Só que para ser capicua, o primeiro tem que ser igual ao último. Então, se o primeiro é 3, o último tem que ser 1. Sempre que for igual, a possibilidade é 1. E o do meio pode ser qualquer um dos três. O princípio é multiplicativo, multiplicamos as possibilidades. 3 vezes 3 vezes 1 vai dar 9. Beleza? Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!